A Alesc aprovou um projeto de lei para reforçar o apoio do Estado aos consórcios públicos de saúde em Santa Catarina. A proposta estabelece critérios para que o governo seja associado e repasse recursos diretamente a essas entidades que são mantidas principalmente pelas prefeituras. A medida busca garantir mais agilidade na aplicação de verbas para proteger a saúde de mais de 6 milhões e 500 mil catarinenses. Legenda por Sônia Ruberti